Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar em outra jogatina. Coé, 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 coé presence. Bom, esse jogo é o Aerobis. Cadê meu controlezinho? Já está aqui na mão. Aparelhar aqui ele com o nosso querido Windows. Bom, o Aerobis, pelo que está aparecendo aqui, até obviamente do nome, é alguma coisa aí ligado à navinha, pelo menos é o que parece. Foi lançado por essa empresa chamada Coé em janeiro de 1992, tá bom? É um jogo aí de estratégia de navinha, pelo menos é isso que está aparecendo aqui, tá? Na verdade são dois jogos, esse da capa aí que está debaixo do Mega Drive aí do desenho aí da capa, é o Aerobis Super Sonic. Então como eu vou jogar os dois, eu já vou deixar a capa do Aerobis Super Sonic aqui para ilustrar, porque é praticamente a mesma coisa, é um jogo de navinha aí e tal, de estratégia. Bom, vamos deixar de papo, vamos direto aqui ao que interessa, vamos configurar o nosso joypad, nosso controle para podermos jogar. E lá vamos nós. Aerobis New Game. New Game, vamos lá. Apertei New Game, vamos lá. O cenário 1, tá? Ué, reiniciou o jogo? A reiniciou, acho que ele não... Dei enter ali, mas acho que não foi não, vamos ver. Jogo de navinha é aclamado pelas pessoas, né? Eu gosto, mas não é o meu estilo de jogo favorito. Eu até curto, mas não é aquele de nossa, sou viciado, vidrado. Eu não escondo de ninguém, inclusive já falei várias e várias vezes que meu estilo preferido é o pit-n-up. Vou apertar qualquer coisa aqui, tá, gente? Só para a gente testar. Japan, tal. Demora a entrar, eu já fico logo nervoso. Será que deu ruim alguma coisa? Achei que está demorando muito para começar a carregar o jogo. Eu reiniciei aqui novamente, se não for, a gente pula para o Aerobe Super Sonic, não sei o que que está vendo. O controle está configurado certinho. Mas ele não está indo. Cara, quando eu lembro que ainda faltam... Ah, faltam 850 jogos. Às vezes eu pensei, cara, vou parar com essa doideira. Estava pensando até, se alguém quiser por um acaso me ajudar, quiser de repente, vamos supor, pegar o... Eu ainda estou na letra A. Já quiser ir começando a fazer a jogatina da letra B, eu posso juntar os vídeos depois e dou os créditos a quem jogar. Me ajuda aí, de repente, a cumprir essa missão mais rapidamente. Estou apertando Start aqui. New Game, continue para ver se ele vai. É, continue ele. Ele está reiniciando quando eu aperto os botões. Provavelmente, essa 1 não está muito legal. Bom, a última tentativa é reiniciar aqui. Eu vou nesse cenário 2 aqui. Para ver que o cenário 1 não está vendo, de repente. Player 1. Man. Player 2 deve ser... Para botar para 2, né? Obviamente. Será isso? Não sei. Bom, pera. Botei para um jogador. Eu só quero que o jogo comece, só para eu ter uma ideia do que é, do que se trata o jogo, entendeu? Não vou nem jogar. Só quero que ele comece para a gente ver o que é, de que tipo de jogo é, a navinha, o que é. Ele estava travando essa área aí do globo aí. Vamos ver agora se vai. Não, agora acho que foi. Começou o Lenga Lenga. Meu Deus do céu. Como eu odeio esses jogos assim. Tem que dar opção para pular, cara. Tem gente que gosta de ler, de entrar na história, de viver o personagem. Eu, olha como é que eu estou aqui. Todo jogo que tem esse Lenga Lenga, eu fico olhando para outro lugar, apertando o botão aqui para começar logo o jogo. Eu sabia que a SEGA também tinha esse negócio não. Para mim era só nos jogos da Nintendo e Mario e por aí vai. Bom, meu filho. Tá bom, meu filho. Não é possível que isso seja um jogo, né? É o que? Isso é a Brashfoot, que eu tenho que ficar gerenciando as coisas, eu tenho que acertar para onde eu vou. Pô, não é possível, cara. Deixa eu botar o mouse ali, para ver se é naquele cache ali. Open. Open. O mouse não vem mais para cá. Onde é a sua rota original, é isso? Como? Mano. Não faço ideia de o que é isso aqui, cara. O único que está marcadinho em vermelho ali, é aquele ali, né? Vamos ver se é isso aqui. E tem Rio de Janeiro e tudo, ó. Tem um vermelhinho aqui, vamos ver se é isso. E aí 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 O plano de voo Eu tenho que ter Pelo que eu entendi ali, eu tinha que definir Da onde eu ia Da onde eu ia sair, para onde eu queria chegar, tá? Eu tô saindo apertando qualquer coisa aqui, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, eu só quero que o jogo, pelo menos inicie para a gente ver, é um simulador de voo, é o que que é? É navio, eu já vi que não é, né? Que navio não tem esses negócios, já carrega o jogo, já comenta... Opa, ô 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 não é possível... não é possível... Cara, o jogo é isso, o jogo é você ficar gerenciando como se você fosse um... sei lá o que, deixa eu ver aqui, é possível... Eu fui consultar aqui uma gameplay aqui em inglês... Cara, é exatamente isso, vou até tirar o som aqui... O jogo é isso, é você ficar gerenciando como se você fosse um... sei lá, um responsável de tráfego aéreo, um controlador de voo, eu acho que seja isso... É como se você trabalhasse num aeroporto... Aí eu vim ver os comentários aqui... O povo igualzinho a mim, cara, revoltado... Enfim, tem gente elogiando, mas quem entende, principalmente quem fala inglês... Agora aqui, o cara botou aqui, eu acidentalmente aluguei isso quando era criança... Esqueço porque costumava alugar muitos jogos do Genesis, né? Mas me lembro de não conseguir descobrir como jogar... O Sega Genesis tem uma biblioteca tão grande e variada... Então é exatamente isso... Quer dizer, a gente ia pela capa... Para quem não entende, mais ou menos está falando aí que eu sou ruim... A gente ia pela capa... Se você chegasse na locadoria e visse aquilo ali... Provavelmente, né? Iria te remeter a alguma coisa ligada... Obviamente a avião, navinha, guerra, alguma coisa assim... Aí se chegar lá é um jogo de você ficar gerenciando o aeroporto... Da onde sai o voo, para quanto tempo leva e não sei o quê... Então tem muitos comentários aqui... Tem gente que gostou, como eu falo para vocês sempre também... Deixa eu voltar lá para o jogo... Então é como eu sempre costumo dizer... Eu até evito, como vocês já viram... Eu evito de criticar determinados jogos... Eu estou aqui sempre passando a minha opinião... Mas é inegável que eu fico chateado... Porque eu vou com uma reação... Eu vou parar até de fazer isso... Mas eu vou com uma reação achando que o jogo é... Bom... Pela capa ali... Nem tem muito a ver com navinha... Agora que eu estou vendo ali melhor... Tem de fato um avião ali... E um cara atrás... Mas num primeiro momento... Quando eu olhei... Eu pensei que o cara estava com uma roupa de exército ali... De aeronáutico... Que fosse um avião de guerra... Olha só... Como que a gente... Que eu baixei a capa... Eu imaginei... Realizei de fato isso... Mas agora olhando ali melhor... Não tem nada a ver com isso... Então é isso... O jogo é de Snipe aí... Vamos abrir aqui o... O outro... Que esse aqui é o Aerobis... O primeiro né... O Aerobis comum... Vamos aqui... Open... Vamos abrir aqui o Aerobis... Supersonic... Pra gente ver aí do que que se trata... Se é realmente a mesma coisa... Porque você imagina... Se você não fala inglês... Você é o lugar desse jogo... Você fica sem saber o que fazer... É igual aquele que a gente viu lá... Do Military Commander... Cara... Não tem... O que você vai fazer o que? Tem que fazer... Tem que jogar... Tem que jogar o controle pra lá... Pra cá... Tem muita coisa... Você fica meio sem ação... Imagina um jogo desse aí... Eu tô crente que eu tava apertando alguma coisa errada... Porque eu não conseguia sair do menu... Mas não jogar isso mesmo... Eu ainda imaginei que fosse uma espécie de simulador... A gente tivesse ali no avião... Tivesse que ligar algumas coisas ali de turbina... Sei lá... Tirar o avião do chão... Logicamente... Como eu já falei várias vezes... Eu não esperava uma tecnologia absurda... A gente tá falando de mais de 30 anos atrás... Não tô falando de questão... Tô dizendo que fosse alguma coisa relacionada a avião... Mas que a gente tivesse no comando... Não... Comando administrativo... Bom... Vamos lá... A musiquinha é bem bacaninha... Gostei... 1994... É isso daí... Aperte Start... Insert Coin... New Game... Tá mais simples... Visual mudou bastante... Em um ano cara... O Aerobis é de 1993... Esse aí já é 1994... Mas tá mais simples as coisas... Vamos ver aqui... Ó... França... É França aqui ou eu? É França... É França... Viena... China... China... É China... Kiev... Não dá pra enxergar direito... Que bandeira é aquela... Parece bandeira comunista... Moscou... Os países da antiga União Soviética... Estão tudo com bandeira comunista... Ha... 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 É... Isso aqui tá parecendo... La Casa de Papel... Estocolmo... Olha aí... Quem viu La Casa de Papel... Oslo... Amsterdam... Frankfurt... Bruxelas... Paris... Londres... Madrid... Exatamente... Isso... Madrid... Vamos lá... E é isso... E o jogo não anda... Não sai... Oceania... Tem que dizer qual é o meu nome... Ropupu... Agora... Ropupu... O nome da minha companhia... Oceania... Oceania... É isso... Você vai... Vai configurando... Daqui a pouco vai aparecer ali um... Quanto que você tem de dinheiro... Quanto que você vai gastar no jogo... Pra onde você quer ir... E fica aparecendo essas mensagens aí embaixo... Deixa eu ajeitar aqui a janela... Fica uma espécie de uma secretária ali... Olha lá... E ela fica conversando e te dando orientações... O que você tem que fazer... Quanto que você gastou na viagem... Papapá... Ali... Gerenciando isso aí... Essas informações ridículas... Cara que... É isso o jogo gente... Desculpa... Mas é isso... Não tem... Não tem como fugir... Se vocês tiverem dúvida... Quiserem consultar... Tem gameplay aí... Específica de 3 horas... Eu vi uma gameplay de 3 horas desse jogo... Então assim... Me perdoe se você gosta... Se esse jogo é importante pra sua infância... Não quero aqui menosprezar... Mas... Definitivamente não é a minha praia... Não gostei... Inclusive deixa aqui... Se por um acaso você ver esse jogo... Se esse jogo... Você jogou... Se você entende... Cara... Deixa aqui nos comentários... Me diz se eu tô certo... A ideia que eu tive aqui a princípio... É que se trata disso... O gerenciamento ali... De aeroporto... De avião... Alguma coisa assim... Mas... Nem de longe... É a minha praia... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado... Porque eu não gostei... Não entendi nada... E... Só pra variar... Até agora... De todos esses jogos que a gente viu... Talvez o Arrow Acrobat... E o Batman Robin... Seja aí... Um dos únicos que eu... Se eu tivesse alugado... Isso aqui... Eu tô fazendo esse projeto... Mais como isso mesmo... Como uma... Se eu pudesse... Na minha época de garoto... Eu queria ter um quarto com todas as fitas do Mega Drive... Então eu tô... Revivendo isso de uma forma meio lúdica... Então de todos esses que a gente viu até agora... É... Eu acho que se eu tivesse alugado todos eles até agora... Talvez eu só teria ficado feliz ali... Com o Batman Robin... E com aquele Arrow Acrobat... Embora... Eu não tenha jogado bem... Mas o resto... Pelo menos por enquanto... Não curti muito não... Tá bom? Espero que o vídeo você tenha curtido... Tenha lembrado aí... De repente de algum jogo aí... Que você... Tenha tido... E vamos que vamos... Vou jogar mais um... Pra vocês termina aqui... Mas pra mim... Eu vou seguir jogando aí... Bastante coisa... Pra já deixar uma boa gordurinha... Beleza? Um abraço... Fiquem com Deus... E fui! Parabéns